Agora você vai viajar a Máquina do Tempo. Seus passageiros são descendentes dos últimos sobreviventes do planeta morto, Terra, encerrados em mundos separados, rumando para a destruição. A não ser que três jovens possam salvar a estrela perdida. Fox Filme do Brasil apresenta Cerdulier. Gale Rowan. E Robin Wall. Artores convidados William Hart e Antoinette Bauer. Star Wars. 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 Star Wars.